Olá queridos, eu vi aqui no Trapichão o conhecido Rei Pelé para conversar com a secretária do Esporte Lazei Juventude, Cláudia Petuba, juntamente com o vice-prefeito de Satuba, Marcelo Malta, para falar sobre o primeiro campeonato de futebol amador dos recantos em Nova Satuba. Secretária Cláudia Petuba, fala para a gente um pouco desse primeiro campeonato nos recantos. Primeiro eu fiquei muito feliz quando eu fui procurada pelo vice-prefeito Marcelo Malta para solicitar a ajuda da secretaria na realização desse campeonato que é inédito, envolvendo todos os moradores e conjuntos ali do recantos, porque não é comum a gente encontrar prefeituras, gestões municipais preocupadas em desenvolver o esporte no município. E aí de pronta a resposta não poderia ser outra, falamos que seria um motivo de muita alegria ter o governo de Alagoas junto dessa edição para que nós possamos desenvolver o futsal. E a prática esportiva é promover a saúde, é gerar mais oportunidades e não tenho dúvida que muitos talentos serão revelados a partir dessa iniciativa, como tem sempre com o governo de Alagoas. É o primeiro campeonato nos recantos, Marcelo? É o primeiro campeonato de futebol de salão patrocinado pela prefeitura de Satuba, junto com a Associação dos Síndicos, junto com a Liga de Desporto Amador, para ser realizado em todos os condomínios, com a participação de time de todos os condomínios. De agosto a outubro nós vamos ter diversos jogos aos domingos. Eu acho que além de muita diversão, além de muito congraçamento, também vão surgir, com certeza, talentos na área do esporte, que os recantos, que a Nova Satuba vai demonstrar para a cidade e para o estado de Alagoas, com toda certeza. Só agradecer aos assos síndicos, ao Marcelo, vice-prefeito, e à Secretaria do Estado por estar coordenando esse evento da gente. Os times já estão praticamente certos, são 14, então, a Liga, junto com a Associação dos Síndicos e a Prefeitura e a Secretaria do Estado vai fortalecer esse primeiro campeonato dos recantos. Isso aí vai ser muito gratificante a gente poder participar e colaborar com tudo isso, então eu só tenho a agradecer realmente à Prefeitura Municipal de Satuba, agradecer também à nossa amiga Cláudia Petuba, Secretária de Esportes, Lázaro e Juventude do Estado, e agradecer também, meu amigo, ao nosso amigo Edson, que também está sendo idealizador de tudo isso, e poder, de uma forma, a gente poder promover a população dos recantos, um campeonato que nunca se existiu. Então, realmente, isso para mim é gratificante a Associação dos Poder Contribuir, e agradecer também, meu amigo, a sua presença aqui com o Recanto Notícias, noticiando, que é muito importante aqui para os recantos. Legenda Adriana Zanotto